Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Real World, jogando a nossa campanha de Roma, que mais que é um prazer ter vocês comigo, galera Galera, antes de continuar aqui, hoje eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários se você tá constando ou não dessa campanha, o que nós deveríamos adotar aqui, afinal de contas são os romanos, né O que a gente deveria construir aqui, se aquela ideia de barracks que eu dei, ela realmente é boa, o que vocês acham, tá bom? Legal, galera, no último episódio nós capturamos o Pulitzer ali, né, Pulitzer, Pulitzer, exato Nós estamos tentando converter ele, é isso, né, converter e escravizar, né, vai ser o primeiro escravo de Roma aqui, tá bom? Vamos fazer isso aí, aqui nós já estamos fazendo comida, tem comida aqui, 2.8 dias, 3.3 dias, tá tranquilo, né E essas coisas aqui não vão, não vão estragar tão facilmente, beleza? Beleza, tá faltando um pouquinho, galera, de Raw Food, né? É, exato Definitivamente falta Raw Food, deixa eu ver isso aqui, 91% crescido Tá, tá quase lá então, só que eu acho que eu vou precisar, meu Deus, sensibilidade do meu mouse, tá meio louca hoje Vou precisar caçar algumas coisas, galera Deixa eu ver, tinha uns boars aqui, cadê eles? Cadê eles? Tinha aqui? Velho do céu Deixa eu achar eles aqui, galera, um segundo Galera, eu até achei os portos, tá? Eles estão... Cadê? Eu achei, mas eles... Aqui, pronto, ok Pronto, ok Mas eu não vou caçar eles, não Na real, eu vou caçar isso aqui que tá mais perto, ó Eles são gazelas, tá vendo? Deixa eu colocar um aqui pra ser caçada Salvo engano, o Júlio César é o nosso caçador, né? Deixa eu até olhar aqui Perfil, situação, saúde Como é que ele tá de saúde? Tá tranquilo, né? Não tá muito bem alimentado ainda Não importa que ele se alimente, hein? Alimenta aí, cara E a médica tá tranquila, o cronograma tá sossegado Eu quero dar uma olhada no trabalho exato Porque... Bom, você tá fazendo Brew? Não, não quero que você faça Brew Você não sabe fazer Brew Talvez... Talvez o Fábio faça Brew Brew Domesticação Não, eu vou colocar isso aqui como um Ele vai fazer Refrew em tudo sempre Depois ele pode domesticar E... Fazer Brew Tá? E depois fazer o restante O Júlio César é o nosso caçador Exato Acho que ele já foi caçar Cadê ele? O Júlio César, velho Olha o Julião Ah, já pegou um negócio Mentira, galera Aquilo ali foi essa hiena que caçou, tá? A gente pegou lá Ah, essas coisas aqui estão prontas pra colher Deixa eu até olhar quem tá colhendo Isso aqui é importante Agricultura, o Harvest É o Fábio Siqueira Então, em teoria O Fábio Siqueira Ele vai fazer a colheita aqui pra gente Certo? Exato, né? Então, fez a colheita ali A galera já vai vir plantar Beleza, ó Olha que beleza Já colhe e já Já planta Temos arroz, né? Arroz vai ser importante aqui pra gente Porque vai manter a nossa Comida ainda, né? Galera, uma coisa que é muito bacana é isso aqui, ó Isso aqui é vegetariano Isso aqui contém carne, tá vendo? Bem da hora E o melhor é que eu contei carne Ele vem em vermelho, né, velho? Ah, muito bom Eu cacei o bicho que eu mandei caçar? Não me parece Ou talvez pareça Isso aqui é uma cabra Cara, adoraria tentar domesticar a cabra Certo? Eu acho que domesticar a cabra Faz mais sentido Talvez Talvez Enquanto vamos caçar gazelas É um pouco mais efetivo caçar, né? Lá vai um Julião, ó Julião vai lá Pá Prega Arque Arquearia, né? Tomou um hit Fugiu Meu Deus Julião desistiu Mas deixa eu ver se ela tá ferida o suficiente pra morrer Morre em 11 horas Ok Ela Ela está Ferida o suficiente pra morrer, né? Tá tranquilo Julião fez a parte dele Cadáver, como é que você tá, cara? Não tá bem, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Me disseram o seguinte Que dá pra configurar aqui Que ele se automedique Ahn? Deveria ser automedicar o cadáver Eu jurava que isso aqui só Só era possível com uma Com uma Com mod, né? Mas de fato O mod que é necessário A gente já tá usando Pronto O cadáver tá prontão Pra fazer o que ele precisar fazer Vai dar um passeio, né? O cara tá chateado Subindo um mouro ali e tal Expectativa baixa E o O pulser aqui Como é que ele tá? Tá se recuperando devagarzinho, né? Recuperando devagarzinho e tal Nova missão disponível O que isso aqui vai dar? Véi, não quero fazer a missão agora, não Deixa eu me concentrar Em colocar a colônia aqui Minimamente sustentável, galera Depois que ela estiver Minimamente sustentável Daí sim a gente vai Começar a ir atrás Dos caras que a gente tem aqui Que é isso? Ah, é um peru Véi do céu O que o peru come? O que será que esse bicho come? O que que ele come? Categoria Tal Treinabilidade Caixa de sujeira Animal de carga Não Raça peru Suvagerias 45% Bloqueio pela cerca sim Intervalo para vaguear Tractador Temperatura máxima Mínima Tal O cara tá de boa, né? O cara aguenta muita coisa Aqui, adianta Getais, sementes, plantas, vivas Refeições, alimentos Processo de cor e ração Legal Ah, seria interessante Que a gente conseguisse Fazer uma estruturazinha Deixa eu ver aqui Cerca de madeiro Madeira, cadê? Ferro, aço, granito, prata Véi Eu tô sem madeira Eu tô sem madeira Isso explica Ninguém tá cortando madeira Pera aí, não Tô aqui, é zoeira, né? Uai Ah, porque o principal cara Que corta madeira É o cadáver Que tava deitado Que ainda tá deitado, inclusive, né? Ô, amigão Tá falando Já tá descansado já Fazer alguma coisa Tá fazendo Pronto Vou cortar a madeira aqui, né? Agora sim Agora podemos construir Ok, ok, ok Ah, eu gostaria sim, tá? Vamos fazer uma estrutura aqui Vamos fazer uma Uma cerquinha de madeira Agora Onde nós vamos botar isso, né? Aqui perto, talvez? Colocar os animais aqui Vamos usar uma estrutura grande Aqui pra eles Vou ver até Talvez grande demais Vou comer desse bicho Me atacar Colocar um marcador de curral Ok, pronto E eu quero um portão de seca Aqui, pronto, ok Véio do céu Esse bicho aqui vai dar errado Porque na hora que ele der fome Ele vai vir Ele vai me atacar Sacó? O que é facilmente domesticável? Quantidade de couro Tóxico, tal Ahn Rá, siena Silvageria 60% A habilidade mínima do domador é de 5 Vingança ou falhar 20% Uau O bicho se vinga feio Cadê o peru? Isso aqui justamente Para o domesticar o peru? Ok, vamos domesticar o peru primeiro Vamos domesticar aí E seria interessante Que a gente Domesticasse algum animal Que dá leite Ou coisas desse tipo Vou ver aqui Tal Não são as gazelas Que eu queria Eu queria as cabras Se possível E as cabritas Véio do céu Agora sumiram Deixa eu achar as aqui Galera, um segundo E galera Achei Tá aqui, ó Vou colocar para domesticar as duas Eu coloquei para domesticar aqui também O bode Tá vendo? Vamos tentar fazer isso Guardar eles aqui E ver se a gente consegue Lidar com esses caras Uma coisa que talvez seja importante É que a gente mantenha O que foi? Pouca comida Imaginei que ia estar com pouca comida O que foi? Pele grande Poder ser um armazém Sério? Não refrigerada Pro desce Então tem isso Véio do céu O que que esse ratabum Tá fazendo aqui? Como que esse bicho Entrou aqui dentro? E ele tá dentro Da minha estrutura de coisa Véio Tanto que esse bicho Ele vai explodir Véio do céu Ele tá desnutrido Aqui dentro What the hell Véio do céu Ó Tá seguindo? Já? Hum Hum Boa Defender, atacar, resgatar e transportar Ele não pode fazer isso Ok Você tá levando ele pro curral? Yes Boa É isso Caramba O Fábio é bom nisso Quanto, cara? Quanto você tem? Ele tem Cinco só Como se ele tivesse Muita coisa não O cara tem cincão Me mandou ver Da hora, galera Da hora, da hora Vamos ficando aí Tá guardado lá o animal Beleza, ok Ah Culinária básica terminada Agora a gente tá indo pra móveis rústicos Meu Deus Ainda falta muita coisa Pesquisa aí, Waka Pesquisa aí que a coisa tá feia Ah Deixa eu olhar uma coisa Tem arroz agora, né? Tá A gente tá conseguindo se manter Não por último Véio Eu quero Criar um stockpilot Isso aqui Lá embaixo Ah Pode ser aqui mesmo Isso aqui permitir Permitir Fresco Podre Basicamente Cadáveres De animais Certo Pode ser humano também Só fica longe daqui Pronto Ok Tira isso aqui daqui Por favor E aqui vai ser Critical Pronto Ok Só vai Ah Pele macia Podreceu Beleza Ah Isso aqui era o problema Ai 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 Firefighter Firefighter Mano Apaga Apaga Thank you Thank you Apaga Ok Lado bom A gente pode Cortar o couro dele agora, né? Véio do céu Foi ali, arrumou tal Fábio Pera Não, 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 não A carne Se possível Ok Todo mundo dormindo de novo Tranquilo Ok Só nós quatro aqui Estamos tentando Estamos conseguindo aqui Manter minimamente a nossa Nossa coisa Não está mais inspirado Whatever É a vida Então Então Domesticamos o Coisa ali E tal Tranquilo Deixa eu caçar mais uns bichos aqui Eu opto Caçar Caça você e você Pra gente ter um pouco mais de carne aí, né? Repara, a gente está sem comida aqui, tá vendo, galera? Estar sem comida não costuma ser uma boa coisa Estou comendo carne crua ali, basicamente Velho, peraí Tem alguma coisa errada O Fábio Siqueira, ele é o cara responsável pela cozinha Ah, ele está domesticando primeiro Está explicado Não Na real, você vai cozinhar primeiro e fazer butcher primeiro, tá? Tudo primeiro isso Depois você domestica Isso, exato Gostei Refull Vou mandar todo mundo fazer refull quando precisar Tem um monte de comida crua ali Isso aí é horrível Intoxicar e tal Bom, isso aqui não chega a ser crua Não, ele estava comendo comida crua mesmo, velho Terrível As comidinhas prontas aí, pô Tá zoando Quatro, seis Sete Vamos lá, Fábio Agora sim Cortou coisa lá Deu gordura Deu um monte de tranqueira Guardou lá já o negócio O cara não brinca em serviço não, né, velho Guardou o ossinho também Beleza Continuar cozinhando É engano meu Ele comeu alguma coisa ali que ele não deveria Tive a impressão que ele comeu alguma coisa que ele não deveria Tô acompanhando o cara errado, né Gometicou Voltou, cozinhou mais Beleza, ok É isso aí Esse é o processo mesmo Enquanto isso, o Júlio tá caçando ali, né Tranquilo, ok Já pegou Levou Ótimo Perfeito Se a gente mantém um certo fluxo de comida aqui Tem um rato aqui, hein Não se preocupa Ah, de boa Ah, o Storyteller não mandou nenhum ataque ainda nesse episódio Tô ficando com medo Vou ser muito sincero Beleza A gente deveria começar a pensar em quartos separados aqui, né, galera E talvez, pra fazer esses quartos separados Eu possa fazer Eles realmente bem separados aqui embaixo Acho que a gente vai pensar nisso Ahm Como tinha um planner Não existia isso aqui Ok, pronto Deixa eu pensar aqui como seria, galera Um segundo Cara, acho que por enquanto eu vou fazer assim, ó Bem simples, tá Corredor continua aqui E aqui nós colocamos os quartos E boa, né A galera vai dormir aqui em separado, né Acho que é uma boa ideia Vamos fazer isso aqui por enquanto Será que eu consigo? Mobília estrutura Será que eu consigo começar a utilizar paredes de granito? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aço Aço Ferro Granito Tá, eu vou começar a fazer isso aqui de granito Vamos ver se vai dar Não garanto que vai dar não A gente tenta Vou fazer toda a estrutura aqui primeiro Ah, vamos fazer toda a estrutura aqui primeiro Quem sabe a gente já faz o primeiro quarto aqui também E já bota uma porta aqui de... Vamos botar a porta de madeira mesmo Ah, de granito, vai Porta de granito Ok Vamos fazer isso Ah, eu não me lembro quem tava cortando pedra Deixa eu até olhar aqui Produção Yes, perdão Ok Quem é o cara do Stonecutter? Putz, seu Fábio, velho O Fábio faz muita coisa E o fato dele estar aqui Ele... Ah, enfim A gente já vai ver isso aí Primeiro de entrar no seu território Nos últimos motivos Sem campos de hóspedes Ah, manda embora Velho Qualquer um que não estiver fazendo nada Pode justamente tentar cortar pedra, velho Porque a gente precisa de pedra Se você não estiver fazendo nada Vai cortar pedra E boa Galera, outra coisa que eu quero começar a fazer também Vamos começar a fazer aqui, ó Colocar uma mobíliazinha Botar um banquinho Pronto Banquinho de madeira aqui Onde que fica? Aqui no meio, né? Tá Ah... Banco de madeira aqui no meio Justamente pra galera Começar a ter onde Sentar pra trabalhar, tá? Acho que isso faz uma Bela diferença Perfeito E outra coisa que eu queria fazer Era justamente uma Uma mesa Um por dois Eu não gosto dessa mesa aqui Justamente pra galera Ah, poderia ser aqui na real, né? Gosto da ideia de ser ali Deixa eu fazer essa estrutura aqui Pera aí Vou fazer assim e assim Perfeito Bem como vamos colocar Uma portinha de madeira aqui Né? Aí ali dentro Aqui é em... Tchutchutchu Mobília Bota um coisa aqui Legal Esse aqui no canto, né? Bota aqui no canto E alguns banquinhos de madeira aqui Perfeito Bota uma tocha Eu tô colocando errado, né? Eu quero um negócio... Aqui, pronto Colocar ela aqui E vamos colocar um piso também, né? Piso vai ser importante aqui pra gente Piso Pode ser de madeira por enquanto O lugar aqui vai ser O lugar onde a galera vai conseguir Sentar pra jantar, né? Um lugarzinho pequeno e tal Mas tá de boa O cadáver ele tá mandando Vendo a construção agora O que o cadáver faz Além de construir Quando ele não tá fazendo nada Desconstrói, né? Poderia reparar também, cadáver Não tá fazendo nada Repara A gente tem madeira Ok, ok É Tá tudo tranquilo aí Muita coisa pra construir, né? O arca provavelmente tá cheio de coisa pra fazer aí também Pegou o verão Broto de casulos Granuletos Onde? O que que é isso? Eu não sei o que é isso Olha aí Tá pronto pra colher Vamos colher, então Pronto Ah, deixa eu ver você Seu humor não tá dos melhores Velhos Velho do céu Você vai morrer de fome Pera aí Não tem ninguém cuidando de você? Deixa eu ver porquê, galera Um segundo Galera do céu Tem que ter policiamento Tá vendo? Puts Fábio, faz isso aí, cara Incrível que o nosso médico Não consegue fazer isso, né? Velho, sério Velho, sério O Fábio Ele realmente já faz tudo Alimenta o cara lá Fábio, pelo amor de Deus Vai levar Uma carne crua pro cara, velho Esse cara tá dormindo Será que na hora que terminar o descanso dele aqui Ele vai levantar e comer Por que que eu dei aquilo ali pra ele, né? Exceções alimentares Simples Vamos aqui em políticas Exceções alimentares Simples Eu queria ver que tipo de comida Refeições Ah, vários tipos aqui, né? Ok, ok, ok Era isso que eu queria ver Qual a restrição que tava colocada, né? Ah, mas tô preocupado Eu acho que esse cara não vai conseguir comer Invasãozinha? Agora o Trapan E aí, Trapan Como é que você tá, cara? Deixa eu ver como é que você é Interesse químico Ganancioso e psicopata Esse cara é bom, na real Generador animal e intelecto Esse cara é muito bom Ele não quer fazer parte da nossa... Nossa coisa, não? Tá vindo com o que aqui, cara? Uma faca Pobre, ok Ah, tem gente lá fora? Obviamente tem Deixa eu lembrar Quem são meus guerreiros Eu acho que era o cadáver e o arca Era isso? Cadáver O Júlio César E o arca É isso Eu não sei se eu vou vir um pra cá O Júlio César O cara que tá com arca Você vem pra cá O cara Tá lá embaixo, né? Diminuiu a velocidade aqui Era melhor nisso, hein? Pronto Você sobe Sobe Olha o fuck's sake Out Sai Ok O arca meteu a faca no cara Porrete Faca Porrete Derrubou A gente matou o cara? Espero que não Espero que não Deixa eu ver Saúde Alguns cortes ali e tal Ele tá morto? Oh fuck's sake Ele tá morto Sorry Mas é o que é, né? A gente matou o cara Droga, droga, droga Galera Não era bem isso que eu queria Oh O cara tá vivão O cara tá vivão Tô Começar a bater papo com ele E tentar recrutar Prisioneiro Tal Preço de escravo 655 Holy Meu Deus Olha o preço Nossa, galera Ele tem 7 resistências Intervalo de fuga da prisão 75 dias Não sei o que ele tá Querendo dizer Talvez em 75 dias Ele vai tentar fugir Não sei o que Velho, tem muito arruins aqui Tem muito arruins A gente tem que dar uma segurada Aqui no tempo de arruins Começar a plantar outra coisa ali Uma batata Alguma coisa assim Não sei o que Ele tem muita coisa pra fazer Eu realmente preciso de O cara tá caindo muito pouco Eu realmente preciso Arrumar mais alguém Pra trabalhar junto com ele Porque ele tá cozinhando Ele tá cuidando do prisioneiro Depois ele tem que domesticar os animais É, nem domesticando ele tá mais Porque não dá tempo Os animais vêm pra domesticar Tá vendo Mas nem isso ele tá fazendo Porque ele simplesmente vai Então dá tempo de ir lá Tudo bem que a gente já tem um aqui Tá bem alimentado Tá, tal Estação, saúde Liberar A gente poderia abater Não é a ideia, né A ideia é que a gente tivesse mais bodes ali Mas, enfim Quer dizer, algumas cabras ali Mas, enfim Ainda não tá dela Eu tô sem madeira de novo? Não, eu tenho madeira É que isso aqui tá demorando muito a construir, né Essas tempestades são complicadas Porque elas começam o fogo Tá vendo, galera? Não faz muito sentido Porque tá chovendo O fogo deveria apagar Mas é a vida A gente tem que tomar muito cuidado Ainda mais que a nossa casa Aqui, a nossa área É toda feita de madeira O maca tá construindo como nunca aqui, né Construir isso aqui Dá um certo trabalho Deixa Vamos botar isso aqui de granito também Ah, isso aqui vai ser o primeiro quarto separado da galera, né E depois a gente pode construir uma área de prisão A gente... Assim que a gente tiver Casamento Júlio Césio Waka Yes Já tô casando com o imperador, né, velho Já tô casando com o imperador Ah, isso aqui é o casamento, é? Sério? A coisa aberta é construir aqui É isso? Beleza, né? Ok, várias coisas aqui pra construir ainda Vamos fazer umas paredinhas de granito Paredinha de granito tem 510 de vida, tá vendo, galera? Enquanto isso aqui tem 195 Granito é excelente Ah, eu realmente preciso começar a pensar num lugar ali Missão ativa... Eu digo, desgênios de esmola Velho do céu Vou fazer isso aqui, não Sorry, não vou fazer isso aí, não As únicas missões que eu vou atrás mesmo Vai ser de... As missões dos senadores, galera Acho que vale a pena fazer mais que isso Tem muita construção pra fazer ainda Talvez eu sobrecarreguei a galera fazendo esse... Esse trajeto aqui, mas tudo bem Vai dar bom Ah, que é bacana, hein? Legal Divertido Mas eu tenho que fazer uma outra porta aqui Nesse lugar Não seria uma ideia pra gente ter acesso a sair desse lado aqui por enquanto É, vamos fazer isso, galera Vamos fazer isso Isso aqui fica um acessozinho mais rápido, né? Pra descer pra cá Uma boa ideia Lingócio de ferro Velho, isso aqui tudo é construído de ferro Ferro tem muita vida? Não, né? Não Tá bom Ah, que é isso? Lúpulo Yeah O problema da gente ter lúpulo É que a gente ainda não faz... Não faz cerveja, né, velho? Beleza, a gente tem lúpulo Mas e aí? Acho que eu mandei mal Eu não deveria estar fazendo lúpulo ainda Daqui a pouco a gente vai ter algodão também Eu acho que a gente não faz nada de algodão Vamos ver aqui Cerveja Hum, tá aqui embaixo Isso aqui vai ser importante Bota aí pra gente Pesquisa Isso aqui A gente já fez Agora só mobília complexa As outras mobílias a gente já tem Eu acho que já, né? Não deveria estar aparecendo? Deveria também Sei lá Cultura básica Culinária básica Móveis rústicos Ah, não Tá aqui ainda Móveis rústicos Termina aí Depois faz a... Cerveja Pronto Agora sim Beleza Infelizmente a nossa pesquisa aqui tá lenta Ah, tem uma galera aqui querendo negociar Vamos conversar com eles Vai dar... Tá, entendi qual que é a missão Dá 38 aí pros caras Os caras felizes aqui Eles deixam alguma coisa pra gente Não? Não, né? Vou pegar o pau neles então Vou pegar esses caras Sanguíneo e gentil Cara do Michigan como ninguém, né? Interessante Ceração assustadora Ai, ai Muito bom Mineração Sexual assético Publicação e arte Pé, esses caras são excelentes na real Esses caras são excelentes na real Deveria ter algum jeito de conversar com eles E ter uma chance de recrutar eles ou não, né? Seria da hora Mas enfim Galera, é o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio, tá? A gente continua no próximo episódio Muito obrigado por ter me assistido Aquele abraço do ar E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau